Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisa Costa da Dica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um espaço muito legal, associação aqui dos moradores da Santo Afonso olha quanta roupa gente, vou dar uma girada aqui ó aqui tu vem e fica horas garimpando, tem bastante coisa aqui, tem essas mesas aqui, tem de dois reais mas daí tem que vir com tempo né gente, para garimpar, meter a mão, olhar para o baixo né, então vem com tempo, porque dá para garimpar bastante coisa boa aqui tá aqui eles tem alguns cachepol, aqueles de botar no pescoço, tem calçado, tem muita calça jeans ó tem muita calça jeans também, tem calçados ó, bastante calçados, aqui é a partir de dois reais tá gente a única coisa que eu não encontro muito aqui é bolsa tá, então se você quer bolsa, bastante bolsa, não tem assim muito tá, aqui tem bastante roupa de criança também, tem que garimpar dois reais né, então tem que vir com disposição tem casaquinhos, roupinha para o dia a dia, deixa eu ver o que eu peguei aqui olha, bonitinho esse aqui, ó, blusãozinho de lã, tem bastante coisa, aqui tem algumas bolsas ó tem algumas bolsas tem alguns brinquedos, de vez em quando eu acho brinquedo também aqui tem mais looks na parede, tem muita coisa, muita coisa, vou virar aqui, mostrar para vocês, tem bastante calçados ó gente, aqui tem calçados tá, por dez aqui tem calçados por dez e cinco reais tá, não tem todas as numeração né, tem algumas coisas aqui depois eu coloco o endereço, aqui tem mais esse alto altos ó, assim, para quem gosta ó, escarpão sandálias mais altas, ó, o espaço é bem amplo ó, como vocês podem ver, bem amplo quando eu quero garimpar assim, que eu tô com vontade de garimpar, de ficar mais tempo, eu sempre venho aqui tá gente ó, aqui tem coisas de biquíni, né, fazer um lookzinho aí de biquíni, aqui tem mais calçados tem que olhar bem com calma, gente, que dá para tirar alguma coisa legal, assim olha os mesanos, antes, vem aqui tu te perde, ó e é a partir de dois reais, gente, tá, ó aqui tem masculino, nessa mesa é toda masculina aqui tem alguma coisa infantil, de bebê também, aqui é short jeans, ó mas tem que ter disposição, gente, que é muita coisa para te garimpar tem os shortinhos, esse aqui é uma saia, ó tem bastante shortinhos, assim, mais curtinhos tem blusinhas, tem lã também ó vem aí abre de quinta a sábado dá uma às cinco, dá uma às cinco, né dá uma às cinco no sábado também, dá uma às cinco da tarde, gente pode marcar para vir também um pouco, um dia antes também o pessoal é bem acessível aqui e tem que vir com calma, né, gente, com tempo para pegar e realmente garimpar, tá tá bom, olha o espaço, muito amplo ó, gente, aqui também tem calçados ó esses aqui são a partir de dez reais, ó tem botinhos mas vem aqui, negocia com as meninas compra bastante compra bastante com elas, ó tem calçadinhos infantil tem esse aqui tão bonitinho, ó da Patrulha Canina olha que linda essa sandalinha ó bem bonitinha botinha, assim, olha que graça aqui tem uns looks, ó tem uma blusinha amarradinha, bem bonita olha olha essa sandália da Antonelli Antonelli mais de festa, né olha essas chutes ó nossa, esse é um saltão, gente aí tem assim que bonito ó tem assim escarpão bastante calçado, gente ó botinha assim, ó só que tem que passar uma pasta, né porque ela tá meia desbotada bem pequenininha essa aqui tem assim as botas com anolongo assim, ó olha essa aqui, ó então, gente eu vou mostrar pra vocês algumas coisas ela tem roupas masculinas eles tem calças assim, tá eles tem no cabide aqui também deixa eu mostrar do cabide que do cabide é melhor que deixa tá mais fácil pra mim mostrar ó aqui tem tem bermuda tem calça aqui eles dão mais uma selecionada tá, gente aqui é 10, 15 reais que estão aqui na Arara, tá aqui tem camisas masculinas também são 10 reais a partir de 2 reais até 10 10, 15, 20 dependendo da peça, né casacos é mais caro tá camisas assim ó aí tem que olhar bem, né, gente pra ver se não tem mancha se não tem se não tem nada rasgado aqui tem alguns vestidos de prenda também que eles têm tem vestidinhos longos assim, ó esse aqui é bem longo, ó se alguma cliente gostar aí, ó posso vir pegar também, ó tá das moças que eu tô garimpando aqui também tem, ó esse aqui é mais grossinho aqui tem calças aqui tem uma bombacha calça jeans aqui eles dão mais uma selecionada daí custa mais caro, né calça social, ó calça social tá essa arara tem casacos isso aqui é bonito, ó tem casacos tem calçados também bastante, ó mas ele tem que olhar com calma pra ó, tem casacos blazer esse não é alongado aí aqui também tem, né aqui nesses cabelos onde eles selecionam as peças daí o valor é um pouco mais não é o mesmo valor as mesas, ó de criança tem blusas assim a partir de 5 reais casaquinhos aqui tem masculino, ó também a partir de 5 reais aqui tem os casacos maiores são a partir de 10, ó os blazers aqui tem polo bastante coisa olha, tem que bonito esse aqui, ó bonito não sei, né, gente tem gente que gosta, ó que é um colete meio vintage, ó tem camisas sociais também, ó a partir de 5, 10 aqui tem alguma coisa forro de cama tem alguns calçados eles tem muitos calçados assim, de salto alto, ó Tamara e aquilo, né, gente aqui tem mais bermudinhas, ó bem as bermudas é isso, gente é mais pra vocês conhecer o lugar aqui vocês que gostam de garimpar de perder bastante tempo aqui tem bastante coisa pra garimpar dá pra ficar bastante tempo aqui tirar bastante coisa boa olhar bem por baixo também que é onde se encontra mais tem rasteirinhas tem sapatinhos assim, ó pra quem gosta, tá então é isso espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lugar deixa muito like se inscreve no meu canal ativa o sininho pra não perder meus vídeos olha, bem quentinha pro inverno tá e como eu falei a partir de 2 reais 2, 5, 10, 15 depende muito bolsa eles não tem muito tá, gente então é isso aí beijo pra vocês se inscreve no meu canal e ativa o sininho tá bom, gente? me segue lá no instagram arroba gizacosta da dica tchau tchau